Música O orçamento de 2015 dos municípios capixabas já começa a ser planejado. Para que os investimentos sejam direcionados da melhor forma, representantes do governo e da sociedade civil se unem para discutir prioridades em audiências públicas. Desta vez o encontro foi em Aracruz, com lideranças de Linhares, Soretama, Rio Bananal, João Neiva e Ibirassu. A audiência pública, a proposta dela é que você invista em todas as áreas e em todas as regiões. Então é justamente fazer o foco prioritário do governo, que é desenvolver todas as regiões de forma equilibrada. Então as audiências públicas vêm para isso, para a gente investir onde realmente precisa e de que forma precisa. Então aqui provavelmente tem um foco industrial muito grande, mas também será ter feito grandes investimentos na área social, na área da educação e na área da agricultura. Solange é professora do ensino infantil e sabe de perto o que ainda precisa ser melhorado. Ela participou da reunião de educação e trouxe algumas sugestões. A gente veio aqui cheio de esperança de sermos atendidos, de buscarmos atender o nosso município, para atender os nossos alunos da melhor forma possível. A gente acredita que vamos sair daqui com alguma coisa encaminhado, com esperança de conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Nós estamos sustentando com os nossos projetos e programas as ações aqui desta micro região, que tem uma importância econômica muito grande para nós. Música